O que é o Senhor? Permanecer em Cristo é conhecer a verdade e, como Ele mesmo diz, a verdade vos libertará. Muitas pessoas preferem viver no anonimato, às escuras, nas trevas, com medo de que a verdade seja revelada. Caminhar com Cristo é um caminho de libertação, é um caminho de vida nova. Felizes aqueles que, ouvindo essa palavra, colocam em prática e querem viver um caminho de verdade, um caminho em Cristo, um caminho que nos coloca para frente. Como é triste ainda perceber, dentro das nossas comunidades, tantas pessoas que persistem em viver na escuridão de suas atitudes e seus comportamentos. Esse é o tempo ideal para buscarmos a verdade, para buscar a luz que vem para todos os povos. E é nesse caminho que nós queremos caminhar com Jesus. Deus abençoe você.